Nosso amor, perdoa por favor Eu sei que o medo já aconteceu Mas não sei o que fez Tudo mudar de vez Onde foi que eu errei? Eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei Será talvez que minha ilusão Foi dado o coração Com toda a força pra essa moça me fazer feliz E o destino não quis Me fez como raiz de uma flor de lis E foi assim que eu vi Nosso amor na poeira, poeira Noto na beleza fria de Maria E o meu jardim da vida recepou Morreu do pé que brotou Maria Nem Margarida nasceu E o meu jardim da vida recepou Morreu do pé que brotou Maria Nem Margarida nasceu Morreu do pé que brotou Maria Mas nem Deus é o fim do nosso amor Perdoa por favor Eu sei que o medo aconteceu Mas não sei o que fez Tudo mudar de vez Onde foi que eu errei? Onde foi que eu errei? Eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei Será talvez Será talvez Olha que minha ilusão Foi dado o coração Com toda a força pra essa moça me fazer feliz E o destino não quis ver como raiz de uma flor de lis E foi assim que eu vi o amor de uma coelha, coelha Morto na beleza fria de Maria E o meu jardim da vida ressecou, morreu Do pé que não tomaria, nem margarida nasceu E o meu jardim da vida ressecou, morreu Do pé que não tomaria, nem margarida nasceu E o meu jardim da vida, ah, 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 ah E o meu jardim da vida ressecou, morreu Do pé que não tomaria, nem margarida nasceu E o meu jardim da vida ressecou, morreu